Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também, e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Valeu aí, Daniel e Thiago, muito obrigado, minha gente, tamo junto. Você vai lutar contra o Sephiroth? Vixe, Lucas, não é a minha meta não, mas quando chegar lá a gente vê, mano. Bom, agora começou o jogo definitivamente. Vamos lá. Boa! Boa! Dime um descanso, Kairi. Desculpa, você luta. Eu sabia que eu ia encontrar você sepulhar aqui. Não, essa enorme coisa branca me desculpa. Eu não consegui respirar, eu não consegui... Ow! Você ainda está sonhando? Não foi um sonho. Ou foi? Eu não sei. O que foi aquele lugar? Muito estranho. Sim, claro. Diga, Kairi. O que foi a sua cidade? Você sabe, onde você cresceu? Eu já te disse antes, eu não me lembro. Nada de tudo? Nada. Você nunca quer voltar? Bem, eu estou feliz aqui. Realmente. Mas, você sabe. Eu não me importaria ir ver ela. Eu gostaria de ver ela também. Além de qualquer outro mundo lá fora. Eu quero ver eles todos. Eu quero ver mais. Ei, vocês não me lembram? Vocês não me lembram? Então, eu acho que eu sou o único que trabalha no raio. E você é apenas tão louco como ele. Então você sabe isso. Ok, vamos terminar juntos. Eu vou te empurrar. O que? Você está brincando? Pronto? Vamos! Descomeço, velho. Nossa. Já está caindo as lágrimas. Sério. Sério. Não é brincadeira. Obrigado, Ale. Estamos juntos, minha querida. Tá lá, galera. Agora o jogo começa definitivamente. Kingdom Hearts Final Mix. Ai, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Meu Deus do céu. Eu não canso de falar isso. Destiny Islands. É o nosso primeiro mundo. É onde a gente mora. Tá? Obviamente. Não exatamente aqui. Essa é uma ilha que... A gente vem pra cá pra se divertir mesmo. Mas a gente mora numa cidade que é um pouquinho longe daqui. Depois vocês vão ver melhor isso. Tá. O nosso objetivo aqui, ó. É a gente pegar alguns suprimentos. Porque o que que acontece? A gente tá fazendo uma canoa. Porque, obviamente, aquilo tudo que a gente viu no começo era um sonho. Era um sonho. Tá ligado? E o Sora é o nosso protagonista. Que é esse menino aí. A Kyrie é essa menina maravilhosa que estamos conversando. E o Riko é aquele outro buri lá que a gente tava postando corrida com ele. Eles querem conhecer outros lugares. Querem sair da caixinha. Querem conhecer outros mundos. Querem viajar. Estão cansados de ficar na mesmice. Tá ligado? E eles estão construindo uma canoa exatamente pra isso. Ela pediu umas coisas aqui pra gente. É só a gente pegar e entregar pra ela. Tem algumas coisas pra gente fazer em Destiny Islands também. Mas, sinceramente, não tem muita utilidade. Então, é bom focar só no que importa. Então, ela pediu duas madeiras, uma corda e uma cortina, né? Uma peça de roupa, sei lá. Enfim. Deixa eu falar pra vocês como que eu conheci a franquia, né? Tem a galera aqui. A gente pode conversar com eles, pode lutar. Mas não tem porquê, tá ligado? O Riko tá aqui de boa. Enfim. O que acontece é o seguinte, galera. Na época, eu lembro que eu fui numa feirinha com a minha mãe. Uma feirinha... Que vendia jogos, sabe aqueles corredorzinhos cheios de loja lá? Então, a gente foi num desses lugares e fomos comprar alguns jogos pro meu PS2, né? E aí eu lembro que na época eu comprei o Monstros S.A. do Play 2. Eu fiquei, nossa, esse jogo parece ser legal, né? O Monstros S.A. eu sempre gostava. E eu achava que era um jogo diferente da versão de PS1. Porque tem o Monstros S.A. do Play 1, que também é um clássico pra mim. Mas quando eu fui jogar em casa, eu vi que era uma versão remasterizada do jogo de PS1. Eu falei, ah... Pô, legal, o jogo é um bom bonito e tal, um bom diferente. Mas era relativamente o mesmo jogo. Tipo, por mais que os gráficos estivessem diferentes. Então eu falei, ah, mano... Aí eu zerei o jogo, tipo, muito rápido e a gente foi trocar lá na feirinha. Aí eu tava em dúvida e eu pedi pra pessoa me indicar uns jogos. E... A pessoa chegou e me indicou esse aqui. Pô, esse aqui tem Disney, é de aventura, não sei o quê. Eu joguei os primeiros cinco minutos. Já me apaixonei e falei, mano... Acho que eu vou gostar, né? Levei pra casa... Aí começou, velho. Amor à primeira vista, mano. Enfim... Beleza, a gente entregou tudo pra ela. Ela entregou uma High Potion pra gente. Aqui a gente já pode ir pra casa, porque não tem muito o que fazer. A gente volta amanhã pra pegar o resto das coisas. Gosto muito de Destiny Islands, mas é muito curto, muito rápido aqui. A casa da Kairi está lá em algum lugar, certo? Pode ser. A gente nunca sabe por estar aqui. Se existem outros mundos aí, por que nós acabamos com essa? E, suponho que existem outros mundos. Então, o nosso é só um pequeno peço de algo muito maior. Então, eles estão... Eles estão conversando tudo aquilo que eu já falei. Eles querem sair daí e conhecer novos lugares, basicamente. Eles estão conversando sobre o que fazer. Então, a gente já sabe aí que a Kairi não é desse lugar. Ela é de outro lugar. Ela é de outro mundo. Mas nem ela sabe de onde, exatamente. Então, enfim. Você queria uma, não é? Uma fruta de pão. Se duas pessoas compartilharem uma, seus destinos se tornam interrompidos. Eles permanecem uma parte de vidas de um outro. Não importa o que. Vamos lá, eu sei que você quer provar. O que você está falando? Essa fruta é como se fosse uma massa do amor, tá ligado? Você e a pessoa que você gosta comem e vocês estarão ligados pelo resto da vida. Muito obrigado aí, Gameon, Dan e Gaikun. Muito obrigado aí, gente. Também agradecendo aí ao Thiago, Nid e ao Lucas. Obrigado, minha gente. Tamo junto demais. Bom, agora chegou a parte que vocês querem ver. Agora chegou a parte do Tamo na Disney. Literalmente. Ó o patão aí, ó. Ó o patolino aí. Patolino maravilhoso. Tá indo procurar o Pernalonga agora. Cadê o Pernalonga? Frangulino, galera toda da Disney, né? Quem foi que falou patolino no chat, mano? Isso não era o meu respeito, na moral, velho. Patolino é foda. Bom dia, meu irmão! Essa aqui é a versão de PS4, o Restart. A versão de PS3 eu já zerei também. Eu platinei lá. Ó o Pluto, que coisa mais bonita. Obrigado, senta. TG, beleza? O bicho sai doido, mano. Cadê o pateto? Pateta... Pateta é o melhor, velho. Não tem comparação. Acorda, o Pluto, acorde. Isso é sério. Oi, Donald. Bom dia. Nós temos um problema, doutor. Mas não diga ninguém. Queen Minnie? Não é mesmo a Queen! Daisy? Não! E pareça o segredo! Bom dia, senhoras e senhores! O que? Enfim... O que aconteceu é o seguinte, o rei Mickey sumiu, deixou uma carta que aparentemente era para ser secreta. Logo menos a gente vai descobrir o conteúdo dessa carta. E o dono de um pateta vão precisar ir atrás dele. Tá, agora... Inclusive, eu já vou adiantar o processo aqui. Eu já vou pegar as coisas que eu tenho que pegar, porque eu lembro que eu tenho que pegar três peixes. Na água... Ah, o Sora nada, tá? Ele não morre na água, não. Ele nada, ele pula, ele tagglide, ele plana, ele faz tudo o que vocês imaginam. Enfim, deixa eu ver o que mais tem aqui para pegar... Ah, tem uns cocos! Isso é louco, Dark Souls? Não, mano. Já passou raiva com o jogo normal, imagina o Dark Souls. Aqui, já tem um coco. Aqui você tem que pegar esses cocos verdinhos, tá? São os cocos que ela pede, no caso. Pronto. Pegou três. Tá lá. Acho que aqui em cima não tem nada. Ah, tem um ovo ali. Ali a gente vai precisar voltar depois, mas primeiro a gente precisa pegar a garrafa. Faz parte da história. Ah, ele escala também, tá, gente? O Sora, ele não tem frescura não, bicho. O Sora é sensacional. Beleza. Pegamos um ovo de não sei das quantas aqui, do pássaro do filhote de cruz credo. Pretendo não, Lucas. Eu vou com certeza, bicho. E eu já falo uma coisa para vocês. Assim que lançar o Kingdom Hearts 3 no canal, bicho, todas as séries atuais vão ter que dar um tempo, porque vai ser Kingdom Hearts 3 todo dia até a gente zerar. Ah, mano, eu não tô nem aí, velho. Eu não tô nem aí, bicho. Ah, acho que tem que falar com o Rico aqui, se não me engano. Deixa eu postar uma corrida com ele. É, isso mesmo. Ei, Sora, nosso Raft brasileiro. O que tal Highland? O que você chamaria? Tá, eu vou colocar um nome aqui. Em homenagem ao Puma. Como que apaga mesmo? Ah, tá. Vou colocar um nome aqui em homenagem ao Puminha. É um bom nome de nave, né? Vamos combinar. É um ótimo nome de nave. Nave não, né? De... do barco. Vamos para o Puncturi, Cavaleiros. É um bom nome, pô. Daí ele chama a gente para atirar, para postar uma corrida aqui, e a Kairi vai ser a nossa juíza. Essa corrida aqui não tem muita diferença, mas eu gosto de tentar ganhá-la, porque... Enfim. É divertido, rir da cara do Rico. Puncturi é um bom nome, pô. É um bom nome. Vai sim, meu querido Puffy. Se eu vencer... Eu sou o capitão. E se você vencer... Eu tenho que compartilhar o Paopu com a Kairi. Hã? Com o problema? O vencedor tem que compartilhar o Paopu com a Kairi. Oh... Espera um minuto. Ok! No meu cartão! Ele fala que o vencedor pode dividir a Estrela do Amor com a Kairi. Bom, vamos lá, minha gente. Essa corrida é meio chatinha, mas acho que a gente consegue ganhar. Só não cair nessa armadilha, para o lado. Tenta chegar antes do que ele aqui na escadinha. Aí ele vai por baixo. É essencial que a gente não faça cagada aqui. Beleza. Solta, filho! Aqui a gente vem pelas árvores. Olha, o segredo é a gente tocar nessa Estrela. Por que que não deu? Aí, caramba! Esse jogo tá louco, né, mano? Enfim, vambora. Não, a pulminha não tá aqui, não. Acho que a gente já... Acho que deu bom. Acho que deu bom... Deu bom. Conseguimos. Aqui não dá nenhuma diferença. Você só ganha um item, se não me engano. É, você ganha um item para vender depois. E... É isso. É o Rick hoje na nossa canhada e... Enfim, você fica putinho com ele. Tá, tem umas coisas para explorar aqui. Não sei se vocês chegaram a reparar, mas tem um baú ali. Ali em cima também tem uma parada. Deixa eu ver se eu consigo. É, eu consigo alcançar aqui. Mas não era aqui? Achei que dava acesso ali. Bom, tem um baú ali em cima que eu nunca lembro como pega. Beleza. Ah, aqui, ó. A gente tem que pegar esse também. Cogumelo. Cogumelo do Mario. Afinal de contas a gente tá indo pra água, a gente precisa desses cogumelos para... Fumar, não sei, velho. Vou pegar mais um aqui. Vamos lá. Falar com ela para ver o que falta. Ah, era só dois poucos. Não era três, não. Agora a gente pegou a garrafa vazia, a gente precisa encher com água pura, não água no mar. Valeu, need, burn! Tamo ali junto, meu querido. Tá, vamos ver. Um cogumelo. Fresh Drink Water. Onde será que tá outro cogumelo? Acho que tá na primeira sala. Primeira sala não, no primeiro setor. Vamos lá dar uma olhada. Ou será que tá aqui embaixo? Como é que eu pude esquecer? Onde tá o cogumelo do sol, velho? Boa noite, dummy. Como é que você tá, querida? Seja bem-vinda aí, mano. Você acha a Final Form OP em Kingdom Hearts 2? Cara, sendo bem sincera, eu acho a Limited Form mais OP do que a Final Form, mano. Acredita se quiser. A Limited Form é OP pra cacete, mano. Tem nem como, velho. Ah, o cogumelo acho que tá aqui dentro. Aqui a gente entra de água. E aqui a gente entra pra pegar o cogumelo. Daí prossegue a história. Um lugar secreto aqui do Sora e da galera. Só uma caverninha aqui, ó. Tá lá, cadê? Pegamos aqui. Vai tocar uma Katsinezinha marota. O Sora e a Kairi. O meu boss favorito na franquia? Vixe, não sei, Lucas. Aí tem que pensar, hein, mano. Tem que pensar. Tantos bosses fodas aqui. Que coisa mais fofa, gente. Quem está lá? Aparece o satanás atrás da gente. Hã? Esse mundo tem sido conectado. Cadê o cara? O que você está falando? Ah, tá. Vamos ver. Acredito com a escuridão. O cara começa a falar um monte de abobrinha que a gente não entende nunca. De outro mundo. Há tão muito a aprender. Você entende tão pouco. Ah, sim? Bem, você vai ver. Eu vou sair e aprender o que está lá. Um esforço significativo. Eu vou sair. Valeu aí, Thiago. Quali. Tejer. Daniel. Stentona. Muito obrigado, minha gente. Tamo junto. É um maluco aleatório. Depois a gente descobre quem é, mas é um maluco doido aí. Enfim. Agora a gente pegou... Aí o jogo fica felizinho de novo, tá ligado? Um momento dark do caramba. Bom, acho que a gente não esqueceu nada, então já podemos voltar lá e acabar com essa sessão de Destiny Islands. A gente pode tretar com os caras novamente, mas eu não tô afim porque não te dá nada. Aí se perder é um saco também. Eu vou ficar com o ego ferido, então não quero. Não quero. Ah, gente. Quem já conhece o jogo, por favor, não deem spoilers, tá? Porque tem gente que não conhece que tá conhecendo agora aí com nós, tá? Também cuidado com isso, novamente. Maravilha. Ô, obrigado aí, Zerinho. Tamo junto, mano. Zerinho mais uma vez mitando aí, mano. Ah, não. Valeu, mano. Bom, a Karen acabou de fazer um colar. Uma espécie de colar, né? É um amuleto que vai nos ajudar a se encontrar quando nos separarmos. Três de nós sempre estaremos juntos. Então ela tá fazendo aí um colarinho pra gente. Valeu aí, faz cão. Tamo junto, cachorro. Com mais um Hypotion pra gente guardar. Descansado? Quer ficar... Quer acabar com o dia? Vambora. Amanhã é o grande dia, devemos descansar. Vamo lá, então. Valeu aí, Janjão, seu mito. Você sabe, Riku está mudando. O que você quer dizer? Bem... Você está bem? Zora, vamos lá para a raça e ir. Só os dois! Ah? Só brincando. O que você se fez? Você é a pessoa que mudou, Kairi. Talvez. Você sabe, eu estava um pouco preocupada por primeiro, mas agora estou pronta. Não importa onde eu vou ou o que eu vejo, eu sei que eu sempre posso voltar aqui. Certo? Sim, claro. Isso é tudo. Sora, nunca muda. Eu só não posso esperar. Uma vez que eu saio, vai ser ótimo. Odeio deixar vocês todos para trás, mas eu preciso dar uma olhada nisso. Tem uma pessoa com uma chave, uma chave para nossa sobrevivência. Então eu preciso que você e o Pateta vão encontrá-lo e fiquem com ele, tudo bem? Precisamos dessa chave ou estaremos encrencados. Vá para atravessar e encontre Leon. Ele irá te indicar na direção certa. P.S. Peço desculpas para mim e por mim. Valeu, amigão. E aí o símbolo dele. E o Pluto, que é a coisa mais fofa do universo, dormindo. P.S. 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 Sim, vamos encontrar aqui no ar, também! Obrigada, vocês dois! Desi, você pode ter cuidado de eles? Claro! Seja cuidado agora, vocês dois! Oh! E para cronicar suas viagens, ele vai te acompanhar! Aqui! O Grilo Falante! O Grilo Falante é o nome! Jiminy Cricket, em seu serviço! Nós esperamos de seu seguro retorno. Por favor, ajude o rei! Então, o Grilo Falante ele vai acompanhar... O Pateta é a melhor pessoa que tem! Aliás, o melhor cachorro! Claro, Jiminy! O seu mundo também desapareceu! Foi terrível! Nós estávamos escutados! E, como eu posso ver, eu sou a única pessoa que fez isso para esta tessal! Não entendi! Oh, certo! Eu entendi! Você quer dizer, enquanto estamos em outros mundos, nós não podemos deixar de onde estamos, hã? Ah! Nós temos que proteger a border mundial! Ah! Tudo bem! O segundo melhor cachorro! Desculpa, Fássico! O segundo melhor cachorro! Oh! Eu acho que precisaremos de novos mundos quando chegamos lá, hã? Ai, gente... Vocês estão vendo? A história desse jogo não é tão complexa assim de acompanhar, né? É bem fácil! Quando você joga mesmo, é tranquilo! Pelo menos do primeiro jogo, né? O restante fica mais complicado, mas... Até lá a gente vai assistindo com calma e vai entendendo! Olá, aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tá aí! Chico e Teco! Toda a galera da Disney tá aí, mano! Toda essa galera! Então, o... O Pluto foi junto! O Grilo Falante vai acompanhar a gente pra... Pra ir anotando os detalhes da nossa aventura no diário dele, tá? Então... Isso vai ser bem útil pra gente! Logo menos vocês vão ver! Deixa a gente se cruzar com o Donut e o Pateta e a Ejegin! Ai, meu Deus! Obrigado, hein, Rafael! Valeu, meu querido! Obrigado pela ajuda! Eu acho que a única coisa que eu posso dizer que é um saco desse jogo são as missões da nave. Que são chamadas de Gummi Ship, né? Naves Gummi. É a única coisa que eu posso falar desse jogo que eu realmente não gosto. Eu só não posso esperar... Quando nós formarmos a saída... Vai ser ótimo! Um quarto... Oh, não! A raça! Tá vendo? Essa é a casa do Sora mesmo. É... Onde está tendo a tempestade e a ilha. Sora! O almoço está pronto! Vamos lá! Sora? E essa é a primeira e a última vez que a gente ouve falar sobre a mãe do Sora. Ela nunca mais aparece, muito menos é mencionada em qualquer outro dos jogos. Então... Caguei pra ela. Basicamente. O que é bizarro, né? Os moleque que tem liberdade. Pega um barco, vai no meio de uma tempestade. Vai embora. Some durante anos. Volta. Da hora. Enfim, ó. Aqui começa a aparecer os Heartless e a ilha está toda cagada. Não adianta ficar batendo neles, tá? Aqui apareceu essa porta repentina. E a gente tem que achar o Riffo primeiro. O Riffo, ele está lá naquela ilha. Provavelmente deve estar bem escuro pra vocês, mas é aqui assim mesmo, gente. Vamos lá. Onde está a Kairi? Eu pensei que ela estava com você. A porta... está aberta. O que? A porta está aberta, Sora. Agora podemos ir ao mundo fora do exterior. O que você está falando? Nós temos que encontrar a Kairi. A Kairi está com nós. Uma vez que nós passamos, nós não podemos voltar. Nós não podemos ver nossos pais de novo. Não há volta de volta. Mas essa pode ser a nossa única chance. Nós não podemos deixar o medo nos impedir. Eu não tenho medo da escuridão. O Riffo sempre cagando, né? Riffo? Sempre cagando. Bom, então essa é a chance deles viajarem para outros mundos, né? Então... Destiny Islands está sendo consumida pelas trevas e... Enfim. Eles têm que sair fora, basicamente. Obrigado aí, Rafael e Thiago. Valeu, meus queridos. Tamo junto. É nóis. As trevas nos consomem. Nos consomem. Nos consomem. A professora de português teve um AVC depois dessa aqui. Enfim, ó. Esta é a nossa principal arma. Keyblade. Keyblade. Essa é a chave que o Mickey comentou na carta dele. E é isso que a gente vai estar usando no jogo inteiro. Porque isso é o que pode derrotar os Heartless. Logo menos eu explico mais sobre as Keyblades, tá? Eu não expliquei uma coisa. Mas aquele menuzinho da esquerda lá... É... Eu estou... Obviamente eu estou jogando com o analógico, né? Você mexe o Sora com o analógico. Com os botões normais de direção, você coloca para cima e para baixo. Então... Usando isso você pode escolher, por exemplo... Nossa, eu estou morrendo. Quero usar um item. Vem no Itens aqui e aperta o X que ele vai usar aqui, ó. Só para mostrar. Tá vendo? Então... Só para vocês entenderem como funciona. Valeu aí, Thiago e Rafael. Obrigado, mano. Mais uma vez. Estamos juntos. Bom, aqui você pode ficar matando Heartless o dia inteiro, mas não vai mudar nada. Você tem que ir lá para a porta. Porque senão vai ficar vindo Heartless infinitos aqui. Só ir embora. Agora a gente vem aqui para frente, né? Agora a gente vem aqui para frente, né? Nossa, foi pra cacete. Eu não estou vendo nada. Eu só estou vendo o Sora aqui. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Sora... Vixe... Vixe, já está em estado catatônico. Aí vai, ó. Lembrem-se dessa cena. Também é importante. Ela é muito importante, na verdade. Lembrem-se bem dessa cena. Aí, olha quem está de volta. Esse pedacinho de ilha que sobrou. Agora a gente vem no segundo round aqui. Tem três rounds no total no jogo. Mas vai ser babado. E eu quero muito a habilidade de scan, já estou ficando irritado. Eu não vou amar dividir os inimigos. Mas é isso pra caramba. É tão isso quanto o primeiro. Vamos dar uma porrada aqui na mão dele. Não tem nem segredo. E eu quero Dodge Road, que também vai ser bem útil. É a primeira habilidade que a gente consegue no jogo. Logo menos eu explico sobre as habilidades. Deixe-me dar um porradão. Boa. Cuidado que ele vai soltar uns Heartless aqui no chão também. Vai, filho. Acho que ele está quase morrendo. Mais uns três quando ele morre. Um. Dois. Bota essa mão aqui embaixo, safado. Dá uns tapinhos nela. E... Tá vendo? Eu odeio não ter noção de vida dos chefes. Parece que eles demoram mais. Opa, a cabeça dele. Cabeça. Cabeça de G aqui, hein. Vai, mano. Morre, mano. É isso que eu peço. Eu estou falecendo aqui, mano. Deveria ter usado a outra poção, né? Tem bastante Orbs de HP aqui, então... Maravilha. Cuidado com a chuva de... A chuva de Orbs aqui. Beleza. Agora a gente pega ele, hein. GG. Pegando. Aumentamos a nossa força e a nossa defesa, então... Maravilha. Obrigado, Luis. Estou feliz que você esteja gostando, meu querido. Relaxa. O jogo vai ficar cada vez melhor. Se vocês estão gostando agora, o jogo vai ficar cada vez melhor. Se vocês ainda têm suas dúvidas, relaxem que o jogo vai ficar bem melhor. Só digo isso. E aí a gente é consumido para esse foide enorme nas trevas do demônio e... Enfim... Olha! A Estrada está saindo!